Presidente eleito Pedro Gil, senhor prefeito Fricano, 1º de janeiro de 2017, aqui estou novamente, 20 anos depois de ter ganho a minha primeira eleição, como a primeira mulher eleita em Terezópolis. Quero externar minha gratidão a toda minha família, minha mãe, aqui presente, meus irmãos, meu marido Gerson, meu filho Matheus. Quero nesse momento agradecer a cada um da minha equipe, meus funcionários, meus amigos, enfim, meus eleitores, que acreditaram e confiaram em mim para novamente ser vereadora de Terezópolis. Nesses oito anos que fiquei fora dessa casa, nunca eu e minha família deixamos de fazer política, porque para nós a política é ajudar o próximo, é pensar no próximo, é tentar encontrar soluções, é melhorar a vida do próximo. Quero nesse momento dizer que vou ser uma vereadora presente nas comunidades, atenta aos problemas de nossa cidade, legislar e fiscalizar, ajudar o nosso prefeito a colocar Terezópolis de novo no orto. Prefeito Tricano, vamos ter desafios a enfrentar, não vai ser fácil, a atual crise do país dificulta ainda mais as soluções. Nem sempre tomaremos medidas simples, mas com certeza tomaremos medidas necessárias para retomar o crescimento de Terezópolis. Nesse momento da festa da democracia, não posso deixar de falar dos momentos difíceis que vivemos em 2011. Não tinha mandato, não era vereadora, mas como médica senti a dor de cada um que perdeu seus parentes e suas casas. Quero, nesse mandato que começa hoje, honrar o povo terezopolitano com o meu trabalho diuturnamente. Contem comigo sempre, aos meus pais, vereadores eleitos, desejar um mandato de muito trabalho e união de forças. Ao presidente eleito, vereador Pedro Gil, sorte, muito trabalho e união com essa casa, para que juntos possamos ajudar o prefeito Tricano na administração da nossa querida cidade. Vamos juntos, com fé em Deus, retomar o crescimento e ajudar Terezópolis a enfrentar os problemas que temos. Quero desejar um ano novo de 2017, repleto de realizações. Que nosso Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de nós, aqui presente e a cada família terezopolitana. Meu muito obrigado aos 1.907 votos que eu tive e ao retorno dessa casa. Muito obrigada a todos.